Se eu jogar o bife aí você segura Fala aí pra câmera, pai Não fecha os olhos, pai 1, 2, 3, 2 É, eu estou indo passar mal aqui Então passaria mal aqui em cima, eu nem sei o que eu pensei Pai, eu queria ir naquele, olha Aquele roda assim Tá vivo, mano? É, esse aqui não deu muita graça Não dá mais não Depois de naquele lá Qual? Naquele lá Não, aquele lá foi muito pior Mas eu não sei o que eles não caíram naquele Que aquele deixou minha alma lá em cima Não sei se era a altura ou o que que era E eu paguei 40 lá no portovinho Então não veio É, mas eu acho que esse aqui realmente eu estava com coragem Mas... Eu estou falando que eu acho que ele ia, mas ele morreram lá em cima Ele ia passar muito mal Eu vou também Você desistiu, mano? Que isso? Que que foi? O que foi? O que aconteceu?